Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca sobre criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho aqui o Riklas, o Fubrocas e o Kiko. Olá! Olá, minha gente! Olá! Olá, Malman! Estão todos bem? Boas! Sim! Essa semaninha passa fixe? Sempre! Está a ir bem! Está a ir bem! Muitas criptopampos! O nosso telegrama tem estado aqui a crescer. O Fubrocas faz-nos o favor de partilhar o report dos CriptoNerds. Eu queria aqui só deixar uma coisa acente, é que se as pessoas veem o report e depois não ouvem o episódio, perdem metade. Claro! Também tem que ouvir o episódio. Acho que vamos começar a dar o report só após ouvir o episódio. Tu tens que meter lá um vírus qualquer que se a pessoa não ouvir o episódio, aquilo rebenta. Está bem! Ok! Vamos então avançar nisto. Hoje temos connosco um convidado que ficou cá a vir na semana passada, ou quase. Olá, Guilherme! Olá, boa noite! Temos connosco o grande Guilherme Maia, a pessoa que veio aqui ao CriptoCafé que consegue dizer mais palavras por segundo. Acho que consegue dizer tipo 7 palavras num segundo. É, não sei se é um elogio ou um insulto. É sempre um elogio. É ambos. É um elogio, é um elogio. Por acaso foi um ouvinte nosso que nos disse que, já não sei se contas palavras já que eram, mas houve uma parte no episódio passado que tu aceleraste. Quando uma pessoa entusiasma-se às vezes depois é metralhadora, não é? É sem para dar-lhe. Mas foi muito fixe o nosso anterior episódio e é por isso que nós temos de ficar novamente. Esperamos que este seja melhor. E vai ser, não é? Sim, não, e mesmo do primeiro episódio já tive várias pessoas a quem redirecionei e que até me perguntaram algumas coisas, mesmo especificamente relativo a esse episódio sobre os impostos. É um hot topic sempre, não é? É sempre um hot topic, cara. É sempre um hot topic. Que nós fizemos publicidade enganosa, dissemos que íamos dizer como é que o pessoal podia fugir aos impostos com esse episódio. Exato. Claro, é um clickbait. Claro, é um clickbait. Como fugir aos impostos. É sempre uma boa coisa. Acho que foi o nosso episódio 11. Se ainda não ouviram, passam o favor e vão ouvir. E já agora metam um gosto neste episódio. Exatamente. E no canal e nas cenas. E em joelhinho. Exatamente. Então, este episódio, combinamos aqui com o Guilherme falar de securities. Acho que a portuguesana, ou portuguesana não, é mesmo como se diz, são valores mobiliários, certo? E instrumentos financeiros para ser mais abrangente. Assim, podemos falar mais um bocadinho. Instrumentos financeiros, ok. Para abranger mais. E a nossa questão para ti é em que é que isto afeta as moedas digitais? Será que as moedas digitais são securities? Não são? Se calhar começávamos por explicar o que é que é uma security. Ok. Isto agora, então, antes de mais, temos que começar a perguntar. Nos Estados Unidos ou na União Europeia? Porque isto, lá sabe, duas grandes questões que se levantam, que são approaches muito diferentes de uma jurisdição para a outra. Se calhar podemos fazer uma pequena introdução aos Estados Unidos, por mera curiosidade. Algo simples, também não vamos dissertar muito sobre isso. Depois, se calhar passamos para a União Europeia se esprecer bem. Vamos embora. Pronto. Até para falarmos do caso, por exemplo, da SEC contra o Ripple Labs. Também é um otópico, eu fui um otópico do mês passado. E acho que é sempre relevante falarmos e até discutirmos isso. Pronto. E haverá outros? Haverão outros, sem dúvida alguma. Pronto. Então, os Estados Unidos têm uma... Um approach, não é? Uma approach. Às vezes esqueço de não posso usar a palavra em inglês. Se desculpa. Uma abordagem. Uma abordagem à relação com o que é que são as securities completamente diferente da União Europeia. Especialmente porque tem uma abordagem muito mais casuística. Embora eles tenham determinados parâmetros definidos no Huawei Test, vamos discutir já posteriormente, é um bocadinho casuístico. Ou seja, quase tudo que seja semelhante a deixar o que era um ICO, a nossa apresentação de ICO, ou até dar dinheiro em retorno de um token quando fosse um ICO, mas qualquer forma de tentar malabriar o que era um ICO ou um investimento, digamos assim, o Huawei Test cobre tudo. Ou seja, não há qualquer quase dúvida nenhuma nos Estados Unidos que é possível sufocar, e isso sufocou durante muito tempo, e é por isso que vemos agora inúmeros casos de SEC ir atrás de empresas que fizeram ICOs nos Estados Unidos, porque é muito abrangente. Então quais são estas características? Eu só ia dizer, praticamente qualquer coisa que dê retorno é uma security nos Estados Unidos. Exatamente. Posso fazer uma parte? Não interessa no que é que é o retorno. Diz, diz, diz. Sim, porque eu tinha ideia que basicamente não é bem a ver com o retorno, mas é o retorno com o trabalho dos outros. Ou seja, se a promessa de trabalho de alheio que vai ganhar dinheiro por ti. Certo, certo. É isso, não é? É. É isso que nós perguntamos. Ou seja, o Huawei Test divido-se fundamentalmente em quatro partes, ou em quatro fundamentos, digamos. Primeiro tem que ser um investimento. O Huawei Test diz um investimento em dinheiro, mas claro que a jurisprudência já evoluiu, porque o Huawei Test é relativamente antigo, e a jurisprudência já evoluiu para englobar qualquer tipo de investimento, seja em espécie, seja em dinheiro, seja em cripto ou até. Ou seja, qualquer tipo de investimento, seja de qual forma for, é considerado um investimento em dinheiro para o Huawei Test. Pronto. Depois é no empreendimento comum. Para o empreendimento comum há uma discussão na doutrina até na jurisprudência americana, mas em geral podemos dizer que é quase como investir numa empresa, não é? Ou numa equipa em que toda a gente agrupa ou faz o pooling do dinheiro naquela empresa ou naquela equipa para produzir alguma coisa. Ou seja, estou a investir, quando estava a investir, imagina, vamos lá, o cabo do Ripple, para até discutirmos mais tarde. Eu estava a investir na Ripple Labs, não na Ripple Labs como ações, como é óbvio, ou como dívida, mas estava a investir no token da Ripple Labs e era um empreendimento comum que várias pessoas fizeram o pooling para lá. Ou seja, várias pessoas investiram na Ripple Labs. Portanto, depois a terceira é uma expectativa de lucro. Precisamente aquilo que o Rick lhes mencionou, é que independentemente de que tipo de lucro seja, mesmo que seja, por exemplo, um lucro criado por Burns ou não sei qual é a coisa, pode ser lojas, pode ser viagens, pode ser dinheiro, pode ser distribuição de capital, ou seja, o mais clássico, dividendos, royalties, juros, também não só, mas também, por exemplo, qualquer tipo de mecanismo que permita o incremento de valor do token, ou seja, o burn, o mais famoso burn, que foi uma grande questão de debatida, que era o que aconteceu para, e isto lá está, nos white papers diziam, e discriminavam isto que foi o grande erro, que era, nós estamos a fazer o burn, não por uma medida económica, o que faça sentido, não é, numa perspectiva de negócio, mas realmente para incrementar valor ao nosso token. E aí já é aceito como basicamente uma security, nesse caso. Exatamente, porque é o aspecto de lucro que o investidor, quando compra, ou seja, quando lê o white paper, digamos, o prospecto, entre as coisas, sabe, ou pelo menos está suscetível e tem a intenção de investir naquele token, provavelmente por esse motivo, ou seja, é um dos motivos que leva ao investimento. Ok. Deixa-me fazer-te uma pergunta, já agora, desculpa, eu tenho interrompido, Eliana. O caso do mining não entra nesse ponto porque é a pessoa a executar o trabalho dela, certo, ou seja, sou eu que estou a minerar e o trabalho é meu. Ah pá, o mining, o que acontece? O mining é que é um tópico ainda também, lá está muito cinzento, mas a meu ver, o que acontece? É que não há investimento em dinheiro que tenhas um retorno de um token ou de um asset em troca. Ou seja, tu podes investir no hardware e o hardware depois possibilita-te fazer inúmeras coisas. Ou seja, não há um nexo causal, tipo, lógico. Como se fosse o dinheiro? Eu estou a dar dinheiro para receber o token. Eu estou a receber dinheiro para comprar um computador, digamos assim. E depois pegas no computador e realmente crias, tipo, a riqueza ou fazes o mining. Ah pá, é um elemento muito mais suscetível de discussão, não é? Tu propriamente adota o dinheiro e tu dás-me essa de volta. Ok, sim. Isto é o investimento, tipo, tu dás investimento no token. Por favor, take. Pois, diz-me o que a Bitcoin que só faz mining já é um bocado mais dúvida. É por isso que o Bitcoin, lá está, não é considerado, é considerado uma commodity. É uma commodity. Pois. E até nem para dizer, nem houve investimento em dinheiro, lá está, exatamente para cobrar com a nossa perspectiva, é que não houve investimento nenhum. Não é um empreendimento comum e não há um esforço exclusivo por seis. Ah pá, não cumpre com nada, na verdade, o Bitcoin. Claro. E a CC teve que se afastar e, muito bem, não é a nossa competência e é a competência da supervisora dos commodities. CFTC. CFTC, exatamente. E o proof of stake, já agora, desculpa. O proof of stake, a meu ver, qual é que é o problema, ou a vantagem, neste caso, do proof of stake? É que, se for um ICO, tens um investment contract na mesma. Ou seja, tu, para comprares o token, para fazeres o stake, passas pelo mesmo processo de qualquer outra moeda, seja shitcoin, utilitycoin, ou seja, até Ether, pronto, tem a ver ali a discussão, se foi um ICO, se era um security ou não. Ou seja, tu cumpres os requisitos, o que é que é um investment contract? Porque, a não ser que, e isto também foi discutido para os Estados Unidos, seja um airdrop para fazer proof of stake, há sempre um investimento. Ok. Mas os Estados Unidos ainda foi mais longe, tem jurisprudência que diz, opa, pode não ser um investimento em dinheiro, em cripto ou em nada, mas é um investimento em dados. E isto é que é engraçado. Ou seja, tu daves os teus dados pessoais em troca de um airdrop, já era suficiente para constituir um investimento. E os Estados Unidos já têm jurisprudência neste sentido. Ok. Ou seja, a meu ver, o único airdrop que se fosse totalmente líquido, ou quase 100% garantido, que não constituiria um investimento em dinheiro, na minha humilde opinião, claro, era, por exemplo, os tokens agora de DeFi e, por exemplo, o EARN Finance. Que tu fazes farming, no fundo. O farming já é diferente. Ok. Mas o contrário, ou seja, que tu já fizeste o pooling antes e a empresa decide dar-te um reward. Ok. No passado. Exatamente, ou seja. Tipo o Uniswop, por exemplo. Exatamente, o Uniswop. Não tivesse programada. Exatamente, ou seja, as pessoas que fizeram o pooling nunca fizeram com a intenção ou tiveram a expectativa daquilo ser um investimento para ganhar aquele token. Usaram aquilo para ser o serviço que é. Ou então podes falar também do Rayblocks, que foi com Captchas. À partida. Isso não conheço. Ou o X, a mesma coisa. Fez a snapshot do Bitcoin. Exatamente. Exatamente. Tudo o que é passado, no fundo, a meu ver, não parece ser um investimento. Porque quando a pessoa investe, não está a investir naquele token. Está a usar o serviço, está a fazer um depósito de pós-serviço, está a fazer o peer-to-peer lending, como quiserem chamar, ou liquidity pools. Mas, quando faz aquilo, não está a fazer a expectativa de receber um juro ou uma distribuição de um token. Por exemplo, agora difere, como estávamos a dizer, o curve. O curve, nesse sentido, já faz o farming. Ou seja, quando tu estás a fazer o liquidity pool, tu já estás a prever que vais ganhar um juro, além do juro do serviço, ou, digamos, a prestação do serviço, o rendimento que vais obter da tua prestação do serviço, que é dar a liquidity, tu vais obter uma reward em cima, mas que já está prevista. Ou seja, tu estás a fazer um investimento para ganhar aquilo. Sim ou não, não interessa, mas dá-te o direito lá. Ok. E aí já é muito mais difícil de argumentar, e lá está, ainda está a ser muito debatida esta questão, especialmente cá na Europa. Nos Estados Unidos, não sei se tantos aires tens de expediência ou não, que é uma coisa relativamente recente, mas o que eu tenho lido, ainda não há nada. Acho que não tens de expediência, mas parece-me bastante óbvio que isso vai parar o mundo das securities. Sim, isto vai ser mais cedo ou mais tarde, vai ser uma discussão. Porque se é antes ou se é depois de fazer a liquida típula ou não, não é? É relevante, é relevante. E, ora, para terminar, faltando já está um esforço exclusivo de terceiros. Exato. Que era aquele fundamento lá. Ou seja, esta questão, para mim, também, do Podify, que já agora que é o outro tópico também do momento, é uma questão também que é muito complexa, ao meu ver, não é? Porque o que é que é este esforço exclusivo de terceiros, no fundo? Normalmente, quando investias no MSEO, era óbvio, não é? Tu tinhas aquela empresa, sabias centralizadamente que era aquela empresa, tivesse, vá, nas Ilhas de Caimão, tivesse na Estónia, tivesse onde quisesse. Pá, mas se tivesse nos Estados Unidos, tu conseguias apontar o dedo e dizer, sabemos que são aqueles. É uma empresa devidamente regulada, registada, pá, é fácil de identificar os terceiros, que vão fazer uma promoção, não é? Para o token valer mais. Exato. Ou para o serviço valer mais, para o token, em teoria, depois valer mais, ok? Pronto. Claro que também fazeram esse ripple effect, digamos assim, não é? Quanto mais fortalecer o serviço, mais valorizará o token. E ser indireto se faz sentido. Agora, com DeFi, não é? É uma questão complicada. Que é, até em Portugal e na União Europeia, porque estou a ter este problema, até curiosamente, com o EARN Finance, com o FME, a Financial Market Authority de Liechtenstein, porque estamos de ir para cá e para lá discutir se isto é um instrumento financeiro ou não, não é? Se é equiparado a um valor mobiliário. E por causa deste último ponto que falaste, ou seja, por causa do esforço, não é? Não, isto é o americano, mas o que são dos terceiros, percebes? Sim, exato. O que são os terceiros? Conseguimos identificar alguém, porque isto também é fundamental, depois vamos falar, da União Europeia. Ou seja, conseguimos identificar alguém que seja, tipo, pode ser uma partnership, pode ser, sei lá, uma sociedade, uma pessoa unipessoal. Podemos identificar alguém, sim ou não? E em que medida? E como é que isso depois, lá está, pode ser argumentar a favor ou contra, não é? Se podemos responsabilizar essa pessoa, seja uma pessoa coletiva ou uma pessoa social. Claro. Ou que isso for anónimo. Anónimo. E isso é que é a questão, porque, mesmo que seja anónimo, há sempre alguém. Claro, claro, claro. Ou seja, não é por não estar registado, não é? Uma sociedade desgostada, uma pessoa desgostada, que não deixa de haver um responsável. Claro. Agora, aquela questão, não é? Como é que vamos conseguir imputar responsabilidade a alguém que não sabemos quem é? Ou seja, é um bocadinho o h-a-galinha. Porque, pá, sabemos que alguém é responsável. Quem é, não sabemos. Então, não conseguimos apontar o nome. Então, pá, e dessa forma, se calhar é mais difícil depois também conseguir apurar quem são os terceiros e se existem realmente terceiros. Pois. Por exemplo, e agora até, e pegando neste caso, temos o caso da Ripple, não é? A SEC, e porquê está a ser assim, grande transtorno para a comunidade da Ripple? Porque, na verdade, o que eles fizeram não foi nada inteligente. O que é que eles fizeram? Eles fizeram uma abordagem do Brick and Break, não é? O Brick and Break, eu não sei como é que se diz. Curioso. É andar para a frente, partir tudo e logo se vê. Sim. Porquê? Porque eles já estavam a fazer, ou quando fizeram a missão do Ripple, e estavam a pensar em fazer a oferta pública em 2014, se não me engano, ou 2013 até, eles contactaram advogados para saber. Isto é uma security, é um investment contract. Ó pá, isto é só de uma partida, antes de analisarmos o que é que o Ripple é. E os advogados disseram, pá, é melhor perguntar em SEC para terem a certeza. Ao que os gajos disseram, não, já vamos fazer na mesma. Ok. Ó pá, só por este motivo, qualquer outro argumento que haja a favor ou contra, isto aqui já é mais que suficiente para ter um argumento extremamente sólido por parte da SEC. Ok. Quer se queira que o Ripple seja um security ou não. Ó pá, como é que? É pá, eu sei como, não é? É mil milhões que conseguiram captar. Ó pá, obviamente que é mais que um motivo credível. Mas agora não podem vir a argumentar que não sabiam, que ainda era 2013, não se sabia nada. Ó pá, só por bem. Mas eles tiveram a... Ou que não tiveram visos. Exatamente. Tiveram a consciência de perguntar, mas perguntavam a um advogado antes de fazer. Parabéns. Muito bem. Muito melhor que a maior parte dos projetos que andam por aí. E depois tem um advogado a dizer, é melhor perguntar que nós não sabemos. E eles ignoram. Não contactaram a SEC. Pá, só por isto já é suficiente para que eles tenham muita força a SEC em favor contra o Ripple, não é? Pois claro, vão ter que pagar indenizações gigantesas. E depois foram contactados pela SEC e não fizeram nada quanto a isso também. É da pior, pronto. Não consigo perceber honestamente. Não consigo perceber. Mas qual é que é o grande problema, não é? É aqui que depois vem-se discutir, pá. Que é a questão do esforço exclusivo terceiros. Porque, pá, o investimento em dinheiro, o empreendimento com uma expectativa de lucro, que depois a expectativa de lucro tem que se mostrar um bocadinho com o esforço exclusivo de terceiros. Porquê? Porque o investimento em dinheiro, pá, é claro, não é? Não há muitas dúvidas e o empreendimento muito comum é não. Mas a expectativa de lucro. Ou seja, quando uma pessoa comprou o Ripple e eles não venderam propriamente a ideia, não é? Que isto vai subir imenso de valor, vai ser um investimento das vossas vidas, não é? Como vimos os ICOs de 2017. Não havia bem a questão do burn mecanismo da mãe, pá. Vamos tentar valorizar de outras formas. Não havia tanta essa perceção. Mas o que havia, o que eles tentaram, e realmente trouxeram-se cá para fora, foi nós queremos fazer quase a Swift 2.0, não é? 3.0. Que é fazer a rede intravancária. E dessa forma, tipo, nosso token vai valer muito porque vai ser usado pelos bancos todos a nível mundial. Exatamente. Ou seja, já indiretamente houve aqui um esforço para tentar, exatamente, um pressionador para tentar convencer a pessoa que está a comprar. Porquê que a pessoa de retalho está a comprar isto? Se vai usar entre bancos. Opa, muito estranho. Whatever. E depois está a dizer, opa, ok, porque os bancos todos vão usar isto. Como é óbvio, vamos ter esse network effect que vai valorizar imenso o token. Opa, isto indiretamente faz sentido. E depois o pior, e que a meu ouvir, acho que é o prego no caixão deste caso todo, é que efetivamente os bancos, ou pelo menos houve um banco, se chegou à frente e disse, opa, nós só usamos Ripple porque a própria Ripple paga para nós usarmos a Ripple. Pois. Porque a Ripple é mais cara que os sistemas que nós temos, tipo, ou seja, claramente há aqui um esforço, tipo, há um esforço exclusivo, há um esforço exclusivo que a própria Ripple está a pagar aos bancos para vender a ideia que os bancos estão a utilizar, está a pagar porque os bancos dizem que aquilo nem é eficiente. Opa. E diz-me só uma coisa, especula-se um bocadinho, se puderes, claro. Claro. O que é que achas que vai acontecer, tipo, à Ripple neste caso? Opa, honestamente eu acho que eles vão perder o caso. Vão ter que pagar a indenização. Agora, como é que eles vão fazer? Não, não, isso, mas acho que não lhes compensou não é mesmo? Tipo, pagar a indenização, bá, 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 isso tudo? Não sei bem qual é o valor das taxas de juros, pois o problema é que eles podem não ter o cash disponível agora, não é? Claro, claro, claro. Isso é que é o problema agora, depende de como é que é a banca deles. Se realmente, se for, opa, honestamente eu lembro que eles levantaram mais de mil milhões, até mais e meio, se não me engano, mais de quatrocentos, mil, milhões, opa. Qual é coisa assim, mas já não me lembro qual é que era o valor da coima. Pai, eu acho que isso ainda nem sequer foi divulgado, o valor da coima. Ah, pronto, então. Não me lembro de verem lado nenhum, muito sinceramente. Eu também não, eu também não, eu também não, mas por isso que eu estava a perguntar no ponto de especulação, basicamente. Pois, rapaz. Porque acho que nem sequer está dito ainda que, enfim, que estão a tentar aplicar coima. Acho que nós é que estamos a supor que é essa... Ah, sim, 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 podem ir presos, não é? Até é, em última medida. Ah, mas em princípio não, porque isto é um processo, como é que se diz, é um processo judicial, não é um processo civil, não é um processo judicial, melhor dizendo. Ah, então é civil, ok. Pai, nem sei, nem tudo, se eles não fizeram um criminal por ser frado, opa, nem sei. Honestamente, não sei os contornos, só sei deste do SEC. Sim, em relação ao SEC é só a mesma coima. A SEC é só civil. É só a coima, sim, 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 opa, podem cessar a atividade no máximo. Agora não sei se tem mais alguma coisa por trás, se vem o criminal depois. Exato, como é óbvio, depois pode vir o DJ e fazer a queixa do criminal. Mas sim, para a SEC, ah, bem, a partir deve ser uma coima e se calhar cessar a atividades, mas nem sei. É a mera especulação neste ponto. E nesse caso diz-me só uma coisa, só para a pessoa, o que é que aconteceria ao dinheiro que foi investido? Ou seja, se eles tivessem de cessar a atividade, tinha de ser devolvido aos investidores? Ou como é que funciona? Pelo que aconteceu nas outras ICOs é que eles obrigaram a devolver uma grande parte, ou se não a totalidade, o dinheiro investido. Agora, com uma coima pesada, que se calhar com o dinheiro que não tem sequer, não tem dinheiro disponível, como é que vão pagar? Pois. É aquela questão onde tem que fazer uma insolvência, provavelmente, ah pá, aí vão pagar o que podem dentro do que tiverem. Ok. Sério, duvido muito que os investidores consigam restituir. Também lá está o valor da Ripple, não sei quando é que foi o valor da ICO, não é? Pode ter sido muito menos também do valor do mercado atual. E se calhar, mas duvido que tenham mil milhões para dar assim, não é? Pois. I mean. Ou seja, toda a malta que investe em Ripple e que está a esperar aqui aquele pump, olha, tem aqui uma opinião que se calhar pode levar... Sim, comprem, comprem que apelos não irem à falência. Diria meio longo prazo, vá. Mas acho que não há uma coisa que vai ser assim tão seller, que deseja estar em como é que está tudo a pumpar agora. Pois, exatamente, para durar uns anitos. Ainda dá para fazer dinheiro, diga-lhe aí eu. Não é aconselho nenhum de investir. Olha, eu ainda não vendo os meus Ripples, por isso, olha. É isso, apá, e acho que... E como está tudo a pumpar loucamente, apá, também não parece que outras coisas não vão pumpar, não é? Exatamente isto que... Exatamente o Ripple tem um culto muito forte por trás, não é? Há realmente uma cultura, uma comunidade muito forte de Ripple atrás, que ainda acredita mesmo no projeto até ao fim, portanto... E outras ICOs? As ICOs de 2017, 2018, feitas em Etio, são... Isso já está tudo mais que caçado. Já foi tudo caçado, sim, sim. É tudo circuito. Eles agora decidiram apanhar a Ripple, opá, pode ter sido motivações políticas, porquê que não fizeram antes, não sei, honestamente. Acho muito estranho o timing, porque passaram tantos anos e só foram atrás da Ripple agora. Opá, também foram atrás do Ethereum há dois anos, não é? Portanto, quer dizer, podem estar a ver os grandes projetos e ver se apanham um cação algum, para dizer que nós estamos vivos, não é? E estamos atentos. Pode ter sido mais um alerta para a comunidade do que propriamente... Se calhar podes dar um resumo das conclusões do que foi feito com o Ethereum, ou da conclusão que foi feita pela SCC sobre o Ethereum, em termos de security. Honestamente, até tenho que ir ver, porque eu já li sobre isso e já não me recordo bem qual foi o problema de Ethereum. Se calhar posso tentar... Não, problema, lá está. O problema era tentar ver se o token em si, se era uma security ou não, não é? E depois o que eles lançaram para público foi só um statement, ou seja, não é sequer público que tenha havido qualquer caso ou qualquer queixa contra o Vitalik ou contra a Ethereum Foundation, o que quer que seja. E depois a conclusão foi que a ICO de Ethereum terá sido uma security, mas a rede já estava descentralizada o suficiente para, neste momento, não ser uma security. Eles jogaram pelo seguro, na verdade, porque não conseguiam de forma alguma ir atrás de Ethereum Foundation, pelo menos pelos independentes da altura. E eles tinham tido essa opinião e aí exatamente vias-te confirmar o que eu achava, que era literalmente... E eles já sabiam que aquilo era um investment plan. E assim, agora se fossem wallets e Ethers, não é? Houve claramente esse investimento em dinheiro e constituiu tudo, porque o Ethereum no início era o Vitalik e poucos mais, não havia quase descentralização nenhuma. E houve realmente a venda de Ethers, não foi tudo minado. Portanto, é um investment de contrato para ser, exatamente tal e igual como a Ripple, digamos assim. Só que como é que lá está? E a descentralização, como ao longo dos anos, realmente veio a confirmar, ou pelo menos suficientemente descentralizada, que é o argumento que é a expressão que eles vêm para falar. É esse o argumento, é exatamente. Suficientemente descentralizada, ao ponto de dizer, opá, pronto, já não há realmente que há esta questão do esforço exclusivo terceiro, já são vários intervenientes, não conseguimos identificar uma só pessoa. Mesmo que a Ethereum Foundation ou o Bitcoin Core, no caso o Bitcoin não é, a fazer os updates e as propostas para os miners votarem, em geral, já é suficientemente descentralizado e deixaram-me por aí. Não quiserem entrar em promenores porque não lhes valia a pena também. É um argumento que também não querem, também não interessa nem para a comunidade nem para eles, não é? Não vamos, tipo, ir ao fundo do que é que é suficientemente descentralizado, estamos que é um problema para os dois lados. Mas para o Ethers isto foi mais que suficiente para realmente conseguirem livrar, quer a SCI, quer o próprio Ethereum Foundation, qualquer responsabilidade. E também, vamos dizer, politicamente era muito... Era quase atroz, até para SCI, atrás de Ethereum, eu acho. Enquanto que o Ripple tem aquela comunidade forte, mas também há muito waiting fora, ou seja, não há um coeso de Ripple é bom ou Ripple é mau, pá, é dividido, é uma moeda mais pequena que o Ethereum, não estou dizendo market cap, mas pronto em geral. Enquanto que o Ethereum, se calhar, atacava muito mais gente interessada e se calhar mais gente, até mais influente. E, portanto, pode ter sido também uma jogada política, eu acho que há sempre jogadas políticas por trás das quaisquer decisões que sejam vir tomadas, especialmente. do supervisor. Eu até diria que há uma clara distinção entre o que a Ripple Labs fazia e o que a Ethereum Foundation fazia. A Ripple Labs era for profit completamente, a Ethereum Foundation não se pode claramente dizer que seja. ou seja, houve sempre ali um projeto de tentar criar o token descentralizado e realmente fazer, enfim, com que o token fosse útil e não apenas uma fonte de valor acrescentado, digo eu. Isso é assim, pá, e faz toda a diferença, não é? Exato. As intenções contam. As intenções contam, contam, pá, e o objeto também, não é? Uma coisa sempre for profit, como é óbvio. Quer dizer, como é óbvio, não é assim tão óbvio, não é? Mas, claro, também podemos dizer o que aconteceu. É que a equipa de Ripple tem grande parte das Ripples. Portanto, também tem um incentivo quase a isto. É claro que a Ethereum Foundation não tem muito, mas não me parece que seja quase comparável os taxos de um com o do outro. Certo. Há muito mais incentivo para a Ripple de aumentar o valor da Ripple do que a Ethereum Foundation aumentar o valor do Ether. Até é contraditório, não é? O Ether é o mais caro cá, mas caro está a menos de usar a rede. Depois o gás torna-se impeditivo. Portanto, de certa forma, até parece paradoxal. E isso faz lá uma alicante. Quanto, pá, acho que nos Estados Unidos devemos assim um overall geral suficiente, não é? Pelo menos para debater um bocadinho este só de toque. É pá, eu diria que ainda falta bastante. Eu se calhar posso dar mais um... Ah, força, atira! Posso dar mais um toque. Que é, enfim, nós falámos só em ativos virtuais completamente. Não falámos no caso em que temos um ativo virtual representativo de um ativo real. que é, por exemplo, o caso dos sintéticos que nós temos agora em vários projetos. E qual é que é... qual é que será a influência do regulador sobre esses projetos? Ok. O TETER, por exemplo. O TETER, pá, isso até dá para pegar já numa perspectiva geral. Nem por sete vezes faz, nem já dá para a global. Tem mais ou menos, tem sentido mais ou menos, para o meu ver, nesse sentido, o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento. É o mesmo entendimento, não é? Que é, assim, muito resumidamente, o que parece é que lá está um token que representa um sintético. Dá duas coisas diferentes. Uma representa realmente o ativo. Ou seja, eu tenho um token que representa a casa na totalidade, com todos os direitos inerentes a ter a propriedade de uma casa. Ou seja, quase no registro predial, nós temos o registro daquela casa pertence a mim. E o token é só, no fundo, uma forma de transacionar isso mais facilmente, em que não precisamos da assinatura por onde fazemos o DocuSign. Realmente, o token transfere-se muito mais rapidamente. Assim como o direito à propriedade. Ou estamos a falar, por exemplo, também de tokens, de ativos, que estão indexados a um valor. Ou seja, por exemplo, falaste no caso desses sintéticos, os sintéticos, não é? O que acontece? Muito no fundo, o que eles representam, pá, não sei a 100% do fundo o projeto, mas o que me parece é que tu fazes um depósito, um colateral, não é, de sintéticos, e crias uma abstração do que é uma ação, imagina, da Tesla. Certo. E, neste caso, aquele sintético que tu criaste só representa o valor da Tesla, e não representa propriamente a ação da Tesla. Ou seja, até podes fazer que a distribuição de dividendos seja mais ou menos manhosa, porque há muitas entidades que fazem isso, mas todo o resto, ou seja, tens o direito ao voto, o direito de uma parte da empresa, tudo o que a ação te pode dar, aquilo que nunca não representa. Ou seja, temos esse caso, temos este segundo caso, e depois temos o terceiro caso, que é a questão da representação também de fracionada. Ou seja, no caso da casa, por exemplo, e temos mil tokens que representam uma casa. Como é que isto funciona também? Porque isto também é uma coisa que esteve muito na moda, pelo menos no final do ano passado, que eu apanhei com muitos projetos, que estavam interessados em fazer este fractional, digamos, tipo tokenization de ativos. Ou seja, uma obra de arte, em vez de um token representar a obra de arte, tens 10 tokens que representam um décimo da obra de arte. Pronto, ou seja, temos este... E depois o quarto exemplo, que também foi aqui perguntado, que é o caso de que temos um token que representa uma fiat currency, não é? Um por um, no caso do Tether, ou os stable coins. Pronto, então vamos começar... Se calhar começas por esse, que parece-me o mais fácil de resolver. É assim, a meu ver, isto está sendo muito... É o mais fácil, pelo menos, de falar, mas também a conclusão é difícil. E até agora, com o Mika, veio-se realmente a provar isso. Que é assim, quando nós temos uma representação, seja qual ela for, desde que seja digital, mas em que todos os direitos sejam muito semelhantes ao dinheiro digital, ou seja, o mesmo direito que tens da PayPal, não é? Que tens um crédito sobre a PayPal, para te dar depois o dinheiro escritural, que é o dinheiro dos bancos, digamos assim, ou seja, não é moedas e as notas, é o dinheiro que está representado digitalmente nos bancos. É o dinheiro escritural, assim que se chama. Depois temos o direito digital, o dinheiro digital, que pode ser o tipo dos I+, Electronic Money Institutions, ou Despayment Institutions. Ou seja, a PayPal, não temos dinheiro escritural, temos dinheiro eletrónico. Temos um crédito sobre o dinheiro escritural que está lá depositado, pronto, na conta do PayPal. Digamos assim, muito resumidamente, claro que tem algumas falhas, mas para perceber a ideia. Se, e o dinheiro eletrónico, não é? É que é a grande questão aqui, em termos de tentar atribuir ou qualificar um token, em relação aos instrumentos financeiros, se é um utility token ou se é dinheiro eletrónico, que importa pela relação, não é, da diretiva de pagamento. O que é que acontece? O dinheiro eletrónico é definido, se não me engano, até é melhor ir ver, que se em decor posso falhar alguma coisa. Mas o dinheiro tem cinco fundamentos. Um é ser armazenado digitalmente ou magneticamente, que era a questão antiga, não é? Antigamente, pronto, era por magnético. Mas agora basta ser armazenado digitalmente. Que tenha a correspondência, um por um, com a moeda que está depositada. Ou seja, eu deposito um euro, vou ter um crédito sobre um euro e estou representado um euro nessa plataforma. No caso do PayPal, sempre pões lá um euro, tens um euro. E tens o crédito sobre um euro do PayPal. Pronto. Tens, este dinheiro é utilizado, ou aceito, por outros que não os emissores do dinheiro eletrónico. Ou seja, pode usar a PayPal para pagar os inconvenientes. É esse o propósito todo da PayPal. Ou seja, não está restrito ao PayPal, por exemplo, o dinheiro do WoW, não é? O gold, digamos assim, do WoW, do Love for Craft. Compramos a moeda e a moeda é só utilizada dentro. Claro que depois pode ser vendida fora ou não, mas é ilegal. Ou seja, em termos contratuais, aquela moeda só faz sentido utilizar dentro do jogo. Está limitado ao issuer. Isto é um exemplo um bocado mais abstrato, mas é para perceber a ideia de limitação. É só aceito pelo emissor. Um meio de pagamento, digamos assim. E depois, tem que ter sempre que ser back. E é uma grande diferença, por exemplo, até depois em Singapura. Vamos ver o que é. A moeda tem que ser sempre assegurada um por um, e a questão do tétaro da mãe, com o valor que é dado. Claro que depois há um intervalo que pode ser dado. Pá, isso já são pormenores que a mim falham-me um bocadinho. Que depois pode ser utilizado para investir pela própria instituição de pagamento, etc. Pronto, há sim, digamos, uma margem que não precisa ser um por um, mas tem que garantir um por um. Ou seja, tem que estar em investimentos relativamente seguros. Por exemplo, obrigações, seja o que for do payment institution, para deserender aquele dinheiro. Mas é uma margem muito pequena. Porque é para ter o dinheiro sempre disponível. Pronto, em casa toda a gente faça ao mesmo tempo o resgate desse dinheiro. E é isto que, lá está aí, são basicamente estes quatro fundamentos que definem o que é que é dinheiro eletrónico. Então, como é que nós temos, por exemplo, o pessoal a dizer, e isso eu tive as discussões com os meus colegas e tudo, que é, como é que o tétaro não satisfaz todas estas condições? Porquê? Porque eles dizem, ah, é lá está, é o direito, também tens o direito de resgate sobre, ou seja, o dinheiro do crédito, não é? Sobre o intermediário final, o intermediário de pagamentos, a instituição de pagamentos. Porquê? Porque o tétaro diz isto. O tétaro joga muito bem com as palavras, opá, não sei se foi de propósito ou não, ou simplesmente pintou porque lhes interessava. Se o tétaro diz, opá, tu mesmo que depositas um dólar, primeiro tens que terá no mínimo 10 mil dólares. Então, logo há uma limitação que não pode haver nas instituições de pagamento. Ou seja, tu tens 10 euros, podes terá 10 euros, não é? Não estão ao requisito mínimo para tu tirares. Claro que há o mínimo aceitável para a viabilidade do negócio, ok. Mais uma vez, o bom senso. Mas aquela gente diz, 10 mil euros. E depois diz que pode não ser garantidamente os 10 mil euros ou não sabemos em que prazo é que devolvemos. Ou seja, há uma grande abstração do que aquilo que é, não é a obrigação da instituição de pagamento de devolver o dinheiro de uma forma célebre, que é o que as instituições de pagamento têm de fazer. E o tétaro jogou com isto e isto levantou imensa confusão. Opá, eu não percebo porquê. Porquê? Porque o que eles estão a falar aqui é, é o tétaro, instituição, para não me lembrar o nome do emissor do tétaro, está a falhar. Chama-se tétaro mesmo. É mesmo tétaro, não é? Ou seja, não é o tétaro que está a mudar a qualificação ou o que é que o tétaro faz, o que é que o tétaro simbolizou representa, mas é o próprio tétaro instituição que está a falhar as obrigações enquanto instituição. Mas não é por falhar as obrigações enquanto instituição, ou seja, de fazer realmente o claim o mais célebre possível, ou fazer uma limitação do claim, que o tétaro não deixa de ser dinheiro eletrónico. Porque o dinheiro eletrónico, a qualificação por si, a sua própria definição, é completamente independente das obrigações da independência financeira. Desculpa, da instituição de pagamento, ou das casas da instituição do dinheiro eletrónico. Porque, opá, como é que nós podemos dizer? Isso é engraçado, é como eu fazer quase uma ação, uma empresa que não existe, e digo que não é uma ação, porque não existe a empresa. Pois. Opá, não é assim que as coisas funcionam. Nós temos, é, a empresa tem essas obrigações, e tu depois emites alguma coisa em relação a esta empresa. Opá, mas essa coisa, por si só, é independente, opá, e tem uma definição, cumprir estes requisitos, e isso é isto. Se falhas tudo o resto, não importa, aquilo é aquilo. Porque uma maçã é uma maçã, não é? Nem que a mesmo carro esteja pintada de verde ou esteja cortada à meio, não deixa de ser uma maçã. Por isso é que eu disse que, na minha opinião, é o mais óbvio, ou é o caso mais fácil de responder, porque, para mim, pelo menos, não há qualquer dúvida que é um instrumento de dinheiro eletrónico, não tem nada a ver com securities, a malta das commodities que se resolvem e que façam resolver essas situações, mas lá está, tanto que a Tether tem uma licença com o fim de cena, mesmo por causa disso, portanto. Enfim. É dinheiro eletrónico, e o que é engraçado é que o Tether... Ou seja, é dinheiro eletrónico, a questão que está aqui com o Tether é que eles não asseguram um por um, por assim dizer. Exatamente. Não asseguram, mas têm que assegurar. Exatamente. Se não tens que os processar e seguem as leis do dinheiro eletrónico. É só isso. Mas isso é que é hilário, porque, sabe, esta questão que estamos a discutir agora é o que levou, a meu ver, ao Mika ter feito quase uma... Isto, para mim, é uma coisa assombrosa, em que o Mika, realmente, tipo, previu a questão da stablecoin... Estava a fazer uma exceção. E money token, por causa desta questão do claim. Tipo, a meu ver, como é que é possível? Não, é difícil também, acho. Exatamente. Ou seja, nós estamos a dizer é, opá, como aquelas pessoas que emitiram o Tether deram-se à luz de escrever, opá, isto é pegged, mas não é backed, portanto, vamos ver só se calhar, opá, não cumprem as obrigações de uma instituição de dinheiro eletrónico, então vamos criar quase uma exceção ou um mecanismo diferente só por causa desta questão. Então, opá, isso pouco releva, é uma obrigação da instituição, não é definição de dinheiro eletrónico, há que separar as águas e isto a levantar-me esses problemas por causa disso. Estamos a criar, basicamente, quase um regime em cima de um regime que já existe e funciona bem. Tipo, é uma não questão, é uma não questão e só vai dificultar as coisas e espero bem, até 2024, que isto seja alterado. Estamos a criar um regime sobre um regime que já existe e é mais do que suficiente para prever estas situações, como o Tether, não é nada de novo, opá, não é porque a forma muda que a definição muda. Isto é, lá está, isto é muito... Diz, diz, diz. Certo, mas digo-te já que o Tether não tinha qualquer problema em encaixar-se nessa definição e fazer-se cumprir pelas definições de dinheiro eletrónico. O único problema que eles têm é ser offshore. Aí lá está a instituição da... E pá, e honestamente também não sei qual é que é o nível de prevenção de marcamento de capitais, vamos ser sinceros, não é? Pelo menos 2024. Posso dizer que é bastante alto. Agora, se calhar, é isso dizer, não sei no passado, aquela questão toda com as auditorias, com o pessoal de Meet Euse, opá, ali qualquer coisa crescerás tu. Agora, até acredito que sim, percebes, estão tentando cumprir tudo ao máximo, mas podem ter esqueletos no armário, não é? Ok, ok. É isso, estás a perceber? Ou seja, eles até querem se legitimar, mas nem sequer conseguem, porque há se calhar muitas coisas mal explicadas para trás. E abrem uma Pandora Box para eles, percebes? Já agora, só volta no cunho atrás. O problema da Crypto Capital foi muito complicado. O que nisto estavas a dizer é que o regulador deveria obrigar a Tether a tirar aquela linha. Até podem oferecer assim, imagina, até podem oferecer a Tether. Agora, os exchanges é que não podem aceitar aquilo como fosse o tipo de dinheiro. Tu tens os teus requisitos para aceitar. E claro que a Tether também tem que cumprir, obviamente, com as obrigações devidas. Agora, porquê é que é grande questão de dinheiro eletrónico? A questão do dinheiro eletrónico é que se tiveres previsto, ou seja, queres o regulamento, pá, tens de estar também devidamente licenciado para fazer assim, prestação de serviços. Ou seja, um Crypto Exchange, no fundo, para te mandares de uma pessoa para outra Tether, fazer a remessa, é um serviço, por exemplo, que é previsto e tem que ser autorizado pelo supervisor como uma instituição de pagamento. Ou seja, se tu mandares Tether da conta do Crypto Exchange para mim, ou até para ti, mandar para qualquer outra casa, pá, isso é uma atividade prevista como uma instituição de pagamento. E é por isso que é tão perigoso e é por isso que realmente é interesse e... Pelo menos os Exchanges aqui, no caso de Liechtenstein, tem muito medo disso, quer de instrumentos financeiros, quer de dinheiro eletrónico. Porque se tu aceitares lá uma coisa que é dinheiro eletrónico e fizeres uma remessa para outra pessoa, pá, não tens autorização para fazer esse tipo de serviços. E pode cair uma faena em cima e até perderes, se calhar, a licença para fazeres com criptoactivos. Por exemplo, ou seja, há um perigo muito grande. Não é o perigo do Tether na instituição. O perigo é para as Exchanges que aceitam o Tether. Que é isso, é uma discussão. E lá está. E acho que está-se muito a fechar os olhos também por causa disso. Porque crias uma crise gigantesca. Se tu dizes, pá, o Tether é dinheiro eletrónico. Vocês, até agora, todos vocês aceitaram o Tether como uma stablecoin, entre aspas. Não é a dizer que não era dinheiro eletrónico. Então vocês todos estão em falta há não sei quantos anos. E quando vocês têm licença, têm que fechar todas as atividades. Pá, estamos a ver o que se está a criar. E se calhar até pode ser essa a motivação política. Vira o MICA, tentar criar um regulamento para dizer. Ah, sim, sim, mas isto até agora não havia este claim como obrigação. Portanto, não eram. Estás a ver? E deixamos de fora os antigos... As escritórias antigas. Sim, lá está aí também. Como é óbvio, o que é que se cria também. Não há precedentes, não é depois. Não há precedentes. Porque a crise de 2024, a partir de agora, todos os que forem criados à semelhança de Tether, caem no MICA. Pronto. Se cair isso que o Espano está a tentar defender. Para tentar, lá está, fechar os olhos. Que a diretiva de pagamento já previa. Mas pronto. Lá está. Há aqui muitas coisas, se calhar, em jogo. Há muitos fatores em jogo. E que realmente, todas elas... Pá, por muito óbvio que seja que o Tether, a meu ver, o SDC, o TUSD, todos eles, sejam, sem dúvida alguma, tipo dinheiro eletrónico. Pá, as consequências de o definir como tal, podem ser, se calhar, mais prejudiciais aos crypto exchanges que os próprios emissores. Mas, se calhar, hoje em dia nem tanto, porque eu diria que aí as consequências seria, enfim, ter uma legislação como esta que saiu e, desde que tenha o bom senso de dar um tempo de transição, se as exchanges tiverem que aplicar a uma licença de transmissão de dinheiro eletrónico, também não vejo... de serviço de pagamentos, basicamente, também não vejo aí nenhum problema. Mas o problema é que está, porque a BST2 já está desde 2014. Ou seja, há desde 2014 que eles estão a fazer atividades sem ter a devida licença. Percebes? Isso é que é o grande problema. Não é dizer, o que estás a sugerir é o que o Mika vai fazer. Ou seja, vamos dizer, ah, tudo o que é token não entra aqui, então tem que pedir autorização, ter licença para o fazer. Ou seja, essa é a jogada que me parece inteligente de parte do Mika, mas está a criar um regime sobre uma coisa que, para mim, é óbvio, que é dinheiro eletrónico. Ou seja, todos os exchanges, neste caso, já estariam em cumprimento, porque não têm a licença para fazer, por exemplo, remessas, não é? Mas lá está, não existe essa claridade de que é dinheiro eletrónico, pronto. Ah pá, mas lá está, mas desconhecimento da lei não é desculpa. Digamos assim, por muito culpa que seja do próprio supervisor. Pois é, que aí é desconhecimento da lei do supervisor. Mas outra coisa, é também, há outra solução que também é relativamente fácil, que é as exchanges que queiram operar na Europa, retiram o tether da oferta e continuam a operar e já tem os virtuais. Sim, 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 sim. Ah pá, e depois lá está aí, depois há aquela questão do... Por exemplo, o que o Klitsch & Stein fez, até foi bastante inteligente, conseguiram-se realmente escapar desta questão, que foi, ah pá, se o dinheiro eletrónico foi emitido num país terceiro, se foi utilizado, tem também outra moeda de referência, que não é o euro, neste caso, não é? E se não foi criado com o intuito de circular em propósito por Litsch & Stein e está aí no fundo, não é, a tentar malabariar a situação para parecer que não é, se cobriu-se, ou seja, quase nenhum meio, ninguém quer ir para Litsch & Stein para tentar enganar o sistema financeiro lá, não é, pelo amor de Deus. Mas pronto, com o propósito exclusivo do ser usado em Litsch & Stein ao primário, pá, está isento, ou seja, não precisa se preocupar, podem listar o token, tem que dizer que o token não satisfaz as condições do dinheiro eletrónico de Litsch & Stein, ou seja, a diretiva foi adaptada para Litsch & Stein e está tudo bem, está a ver, isto é muito mais uma smart move, é uma produtos muito mais inteligente de Litsch & Stein neste caso, conseguiram, tipo, na própria lei deles, quase criar, eu acho que eles já tinham criaram uma exceção, criaram uma exceção para dizer, isto não é dinheiro eletrónico cá, porque não usou eu, pá, não foi criado sequer na União Europeia e não é para ser utilizado em Litsch & Stein, ou o objetivo primário é ser usado em Litsch & Stein. Portanto, passa por responsabilidade do service provider de dizer às pessoas que isto não é dinheiro eletrónico e, portanto, não tem as proteções de tal. É só isto. Isto é o Covid-Track que se faz, está a ver, é isto. Isto é uma solução que me parece boa também. Foi, foi inteligente, muito inteligente, é por isso que eles estão à vontade, neste caso, tipo, do qual eles têm quase todos os Litsch & Stable Clones que quiserem, é sem problema nenhum, sem problema nenhum. O que Litsch & Stein permite e fez essa jogada. Agora, se não houver essa jogada, não é? Já se torna um bocado mais complicado, a meu ver. Então, e o, estavas tu a dizer, o Mika vai ter essa jogada ou estão a ter outro tipo de proposta? Como é que é? O Mika quer, basicamente, quase regular da mesma forma que regula, tipo, isto são pagamentos, no fundo, para incluir, tipo, tetras da vida, no fundo. Já agora, para mim, para os nossos ouvintes que não sabem, o que é que é ou quem é que é o Mika? O Mika é a diretiva que vai regular os crypto assets na União Europeia, que recebeu a proposta, mas só vai entrar em enforcing, provavelmente, em 2024, em vigor. É aquela diretiva que vai substituir a atual? Não há nada, não é? Não há nenhuma. Não há nenhuma. Exato. Ou seja, vou tentar... Estava a falar daquela que está a ser adotada pelos vários países. Ah, sim, sim. Vou tentar falar da MLDS. Ah, não, 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 é a mesma coisa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não, não, não. Essa é a diretiva só para prevenir e de branqueamento de capitais. Portugal é que foi o passo além e fez com que o processo de autorização fosse nessa lei. Pá, é único. Portugal é especial. Nós somos únicos mesmo. Nós estamos à frente. Portugal é way ahead. À frente e atrás. E o Mika vem tentar regular as atividades relativas a criptoativos em geral. Ou seja, não tem nada a ver com o branqueamento por si. Isto aí foi muito específico para o branqueamento de capitais e a prevenção do terrorismo. O Mika vem, tipo, o que é que é um utility token, vai tentar definir o que é que são criptoassets, vai tentar definir quais são os service providers, um bocadinho aquilo que Portugal fez, digamos, no pedido de autorização e mal, não é, para ser um processador de serviço em Portugal. O Mika vai fazer isso de uma forma muito mais completa, como é óbvio, e a prever os vários cenários possíveis. Claro que exclui muita coisa, mas pelo menos é um bom começo. Pode ser que pôr o menos cá, depois nos poupem trabalho. Ah, e sim, pá. Porque eu já tive a licença cá. Olha, a gente já tem metade do Mika cumprido. É, pá, espero bem que sim. Espero bem que sim, pá, aí até faz sentido. Agora, depois, quem é que vão atribuir, quem é que vai ser o responsável, vamos lá ver se depois não passa do Banco de Portugal, passa a MBM e pronto, vai-se dar de um lado para o outro, não é? Ah, já temos isto do Banco de Portugal, a MBM, pá, está bem, mas isso é deles. Faz agora outra aqui tudo. Mas pronto. É uma questão a ver no 2024. Exatamente. Espero que isso depois, a transição... Faz o que em 2024 voltas a chamar-te. Pois é, então tínhamos os outros tipos de representação de valor que estávamos a falar. O próximo é, e lá está, e até faz sentido agora aqui com o Mika, que é ou um crypto asset com, por exemplo, um token representa uma barra de ouro, ou representa ouro, mas está a pego do dólar, por exemplo, a bola do dólar, ou um token que representa, não é, um conjunto de moedas, como era o Libra, a primeira versão da Libra, não é? Certo. E aqui, o que acontece? Isto não cabia nunca na definição de dinheiro eletrónico, porque não havia um por um, ou não havia, tipo, uma correlação constante entre o valor do token e o valor do ativo por trás, não era, tipo, um euro vale um euro, é um euro vale, tipo, um euro não, ou uma Libra vale 50 céntimos, 50 dólares, 50 dólares, pouco de 50 pêndis, o outro vale 30 cêntimos e whatever, ou seja, era uma mistura de várias moedas, em que o valor da Libra ia flutuando, não é, com o valor do mercado de 3, 4, 2, 6, seja o que fosse, um cabaço de moedas diferente, ou seja, isto não cabia na questão de definição de dinheiro eletrónico e realmente é preciso precaver, se o Mika nisso faz bem, que é prevenir essas situações para não serem totalmente desreguladas, como era o caso da Libra. A Libra, pronto, a primeira versão teve muito mais problemas do que esses, mas conceptualmente uma Libra era difícil de dizer o que é que era, e era uma ameaça gigantesca, como é óbvio, já o Bitcoin é, imagina um Libra como do Facebook e todo aquele consórcio de empresas que eles tinham, a frente que faziam, não é, aos Estados, pronto, e ao poder do Estado, e ao poder da União Europeia, que era ao Banco Central Europeu ou ao Banco Federal Americano. Portanto, o Mika, pronto, vem-se precaver um bocadinho nesse sentido, tentar prevenir esse tipo de projetos, de criar uma CBDC, que não é uma CBDC, não é, tipo, uma CBDC da empresa privada, pronto, eles querem prevenir isso e muito bem. O que acontece? Neste momento, essas moedas, acho que não existem muito, vou ser sincero, porque têm um cabajo de várias moedas por trás, não existem neste momento, portanto, não é uma verdadeira preocupação. O Libra falhou, tem agora a versão 2 que vem a aparecer, mas também, para já, ainda está tudo assim numa fase relativamente embrionária. Sim, mas tens, desculpa, se calhar ias falar nisso agora, tens aqueles tokens, então, que representam, por exemplo, uma barra de ouro, ou uma maçã, ou outra coisa que acontece, pois tens esses tokens, e nesses tokens, para mim, a minha resposta é relativamente simples, ou seja, só tens um token, que é aquele que estamos a falar, foi aquele primeiro exemplo, que é o token que representa o ativo mesmo, pá, o token não é nada mais nada menos que um contrato, tipo, em papel, vou dizer que tens a propriedade daquele bem. É um derivado, no fundo, é um derivado. Nem precisa de ser um derivado, porque tens o direito à propriedade do ativo, e às vezes o derivado nem se tem, só tens, relativamente a um índice de valor. Mas os outros, mas nesses tokens tu tens mesmo o direito à propriedade do ativo, ou seja, há uns que tens, o Paxos Gold tens, por exemplo, há outros que não, ou seja... Eu não sabia que podias trocar no Paxos Gold por ouro mesmo. E há outro, digi, 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 há mais um ou outro que são projetos relativamente sérios, até tem, tipo, custódia de ouro devidamente regulada em Singapura e tudo, ou seja, tem mesmo. Digi Gold? Digi Gold, acho que sim, sim, acho que foi o primeiro projeto e o mais, tipo, mais sério nesse sentido. O que acontece? É, se isso acontecer, ou seja, se um token representar uma barra de ouro, opá, o token só representa a mera propriedade, não tens a posse do banco, porque está na custódia, opá, muitas vezes também o ouro que tens está no banco, e tens simplesmente um contrato ou algo que represente aquela propriedade. Opá, portanto, não há nenhum, uou, estás a ver, não há nada diferente, é literalmente do que já havia antes. É só uma forma de representação da propriedade que já tens. É uma forma diferente? É uma plataforma de comunicação diferente, vá. É isso, é só tens um contrato digital, opá, que podes mandar para as pessoas, pronto, ok, tem essa questão da transmissibilidade, que é um tópico assim mais, digamos assim, mais sensível, mas de qualquer forma tu podes fazer também, podes comprar ouro, não é, num broker qualquer, e podes ter direito ao broker, não estou a falar de derivados, vou comprar mesmo ouro, opá, e depois podes transacionar a posição do ouro, porque o ouro está sempre na custódia, lá já depois o broker pode ter a comunicação contá-lo com a custódia do ouro, mas estás a representar a titularidade do ouro, portanto. Nesse caso é meramente a titularidade de propriedade e isso não é nada. É literalmente um dinheiro que representa a propriedade. Não é nada novo e não é um instrumento financeiro, as pessoas não precisam ter medo, pá, não é dinheiro eletrónico, não é nada que possa ser realmente assustador. Tens uma barra de ouro e isso representa da barra de ouro, é só isso. Se calhar, então, o que falta é falarmos dos derivados. Falta os derivados, falta. É assim realmente, opá, nós nem falamos muito nem na União Europeia em concreto, não é? Falamos, estamos a falar de sítio um bocadinho por alto, mas pronto, não deixa de ser interessante. Mas se tiveres algo a acrescentar diretamente da União Europeia, estás à vontade. Embora tínhamos falado do MICA várias vezes. Sim, sim, sim. E como é que se resolve as questões entre a diferença de legislação de um sítio para o outro? Ótima questão. Em relação aos instrumentos financeiros, portanto. O que é que acontece? Sim. Os instrumentos financeiros, nós temos a definição de o que é que são instrumentos financeiros pela MIFID, que é uma diretiva, e depois também temos a MIFID, que é o regulamento pronto, depois do instrumento, vamos dizer, neste caso, que tem os anexos que definem que são instrumentos financeiros, e é um regulamento, ou seja, nós temos no fundo uma base relativamente sólida do que é que eles são, para todos os Estados-membros. Ou seja, é bastante coerente a lista que tem lá no anexo C, se não me engano, da MIFID, que diz, pá, ações, obrigações, securitization, qualquer tipo de ativo, seja semelhante ações, eu represento, tipo, em termos de substância, ações ou obrigações de qualquer tipo de valor imobiliário, unidades de prestação em fundos de investimento, emissões de crédito, de crédito, desculpem, de carbon emissions, emissões de carbono, derivados, sejam eles complexos ou os derivados tradicionais, que são os futuros opções, forwards e os swaps, os FDs, transferência de crédito de risco, pá, assim para enumerar, acho que estão quase todos, te mandei assim de cabeça, não tenho a certeza, mas penso que são quase todos que estão abrangidos, e nós temos estes garantidamente, que sabemos mais ou menos em termos de substância o que é que eles são, e isto é harmonizado a nível europeu. O que é que acontece? Depois, embora isto seja harmonizado a nível europeu, isto é só uma base. Quer dizer que qualquer país pode acrescentar mais. Ou seja, o que é que acontece? Por exemplo, o caso do Bitcoin na Alemanha ser um instrumento financeiro. Não é mais lado nenhum da União Europeia. Mas isso não há problema nenhum. Porquê? Porque é uma adição àquilo que já existe para o regulamento. E isso vai ser sempre muito difícil de criar uma harmonização nesse sentido. Ou seja, só pode ser quase regular por baixo. Ou seja, isto é, isto é, isto é, isto é, isto é para todos. Mas se o A quer dizer ah, mas isto também é para nós. Opa, ok. É a vossa decisão? Vocês são soberanos nesse sentido? Desde que digam que o A e o C e o D é, se vocês querem acrescentar o G para vocês, o G também pode ser. E é por isso que temos estas diferenças todas. Por exemplo, no caso de Portugal, a questão dos valores imobiliários atípicos. Temos aquela definição que qualquer coisa, aquele documento que é representativo de uma situação jurídica, que seja suscetível a ser transacionada e marcado. Tipo, esta definição não vem do MIFID nem da MIFIR. É uma construção do legislador português. Ou seja, claro que, pá, podemos dizer que em substância é muito semelhante ao que temos na MIFIR e tal, para prever algumas situações, mas aquela definição é portuguesa. É para nós e só se aplica a Portugal. Ou seja, imagina, temos um caso de uma moeda de EFI qualquer que, de acordo com o entendimento... Olha, imagina o Eurne Finance. Estamos a debater, não é que se Leach & Stein são um instrumento financeiro ou não. Por motivos A, B, C e D. Porquê? Porque a lei de Leach & Stein é copy-paste da lei da MIFID, principalmente desde a questão dos instrumentos financeiros. Ópá, e pelos nossos argumentos, aquilo parece que consegue sair um bocadinho forçado, mas parece-me que não é um instrumento financeiro, é um valor imobiliário. Em Portugal, já não dava. Em Portugal, muito provavelmente, Eurne Finance seria considerado um valor imobiliário atípico. E só em Portugal, se calhar. Porquê? Porque pode ser um documento que representa uma situação jurídica e é suscetível a ser transacionada em mercado. Ópá, cabe nesta definição um valor imobiliário atípico, ponto final. Claro que tem que ser, pronto, representar situações jurídicas semelhantes acima descritas, que é a questão das ações. E as ações, como é que tem? A distribuição de dividendos. Ou, pronto, não vamos tentar iludir, como muitos projetos tentaram fazer, que é revenue distribution, em vez de ser profit distribution. Pouco releva, não é? Porque em vez de chamarmos dividendos, podemos chamar quase juros variáveis em relação à performance da empresa. Portanto, tentar jogar com os nomes ou as palavras foi que, no fundo, o que muitos projetos tentaram fazer é dizer, ah, não, isto não é distribuição de dividendos porque não é profit. Isto é distribuição de revenue. Ah pá, claro que isto é tentar iludir, não é? Porque o ramo de dividendos não é uma coisa que revenue. Profit não é revenue. Mas, mano, é por isso que os juros normalmente são pagos antes de haver a distribuição de profits. Como é óbvio que isto é tentar enganar, tipo, quem tenta, acham que não percebe. Portanto, como é esta distribuição? Por exemplo, no caso do Eurne Finance, que até foi votada depois da própria emissão do IFE, foi votada pela comunidade, implementada pelo André, seja o que for. E, efetivamente, vai haver essa distribuição no futuro do Treasury Vault. Ah pá, isso em Portugal, estamos a dizer que esta substância do token é extremamente semelhante a um valor imobiliário que temos, então, à partida de ser um valor imobiliário. Honestamente, se eu vejo a CMV, uma administração tributária, até dizer, ah, sim, sim, o jurosmente financeiro tem que pagar impostos. Ah pá, acho que, honestamente, ainda não estamos lá porque acho que vão ter muito medo de, tipo, porque isto vai partir da CMV. Da CMV. Da CMV. E a CMV tem que, realmente, se isso vai ser o argumento, tem que dizer quais são, também limitar muito bem, de limitar, neste caso, muito bem, quais são os argumentos deles. Para nós conseguirmos perceber, até qual é a extensão, não é? Porque é tudo demasiado abstrato e, ainda bem, nós não conseguimos perceber entre o que é que é e o que é que não é. Mas é, por exemplo, para te chamar uma chamada de atenção a isso. Ou seja, nós temos uma base bem definida do que é que são os instrumentos financeiros. Mas, em Portugal, vamos um bocadinho mais além, neste caso. Ah pá, em Leach & Sign fica-se por ali. Na Alemanha, o Bitcoin já é considerado que é uma moeda de uso particular e aquilo, não sabem porquê, entra com um instrumento financeiro. Ou seja, só consegues regular por baixo. Ou seja, o que é igual para todos, é igual para todos. E, depois, os extras podem ser de cada país. Ou seja, o que não pode acontecer é dizer-vos que aqui há uma ação em Portugal e vais para a Alemanha e não ser uma ação lá. Ok. Isso é que não pode acontecer nunca. Eu até estou curioso, por acaso, e por experiência própria, acho que vou ter isso, vou ter resposta a essa questão, que é como é que a nossa licença é encarada pelo regulador normal. Acho que isso vai ser... É intermediário financeiro, com a certeza. Pois, mas não temos, cá em Portugal, todos os requisitos ou todas as... Enfim, não cumprimos todos os requisitos do intermediário financeiro. Pois, 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 pois. Opa, não podes fazer... São outras questões. O que é a questão de não fazer publicidade dirigida para lá é o reverse solicitation, não é? Provavelmente já estás familiarizado com o termo. Sim, 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 sim. Que é o que vais ter que fazer, que é muito estranho. Lá está aquela questão de porquê que na União Europeia tens que pensar em fazer reverse solicitation. Não faz sentido nenhum. Há uma questão que é harmonização, não é? Ah, deixe-me explicar o que é que é reverse solicitation, peço desculpa. Reverse solicitation, no fundo, é quase não fazer publicidade dirigida àquele país em concreto. Porquê? Porque não tens a licença. Ou seja, estás a partir de outro país para oferecer um serviço, que tens uma determinada licença para fazer publicidade nesse país, que não a tens, que é o caso, imagina, este caso do Riclus, precisava de ser intermediário financeiro lá para oferecer esses produtos aos cidadãos alemães. O que é que o Riclus faz? O que o Riclus faz é, nós não fazemos nada, mas se eles vierem ter connosco de livre e espontânea vontade deles, eles podem aceitar. Isto é reverse solicitation. Ou seja, não pode dirigir nunca lá, não pode ter quase uma entidade lá, não pode fazer nada dirigido aos alemães, mas se algum cliente vier lá, não há problema nenhum. Pode-se registrar livremente. Assim, muito resumidamente, como é óbvio que é reverse solicitation. Isso é bastante estúpido. É porque não consegues controlar, imagina, entidades estranhas. Olha, imagina, o caso do Forex. Em relação de Forex, não podes ter alavancagem em cima de 20 vezes, porque não é considerado o gambling. O que é que acontece? Por exemplo, tu usas o, até podem ver como o use case, é engraçado, o FX Pro. O FX Pro é no Reino Unido. E diz, apaz, tu estás-te a registrar em Portugal, tens o IP português, eles automaticamente dirigem-te a página para ser o prestador de serviços do Reino Unido registrado. Ou seja, quando tu crias a conta, tu nunca podes ir acima da alavancagem permitida pela lei. Neste caso, mesmo que o Reino Unido para os Brexit, ainda se aplica a mesma lógica, pelo menos. O que é que acontece? Se tu, antes de te registares, mesmo no site em que tu abriste a página, vindo de Portugal e da publicidade dele, tu embaixo tens tipo uma janelinha que podes escolher tipo o International, FX Pro International, que é nas Ilhas Caimão, se não me engano. E aí já tens a alavancagem até 500 vezes. Estás a perceber? Porquê? O que é que acontece? A publicidade que eles fizeram e pronto dirigiram a 100% foi completamente para o FX Pro London. Ou seja, eles fizeram de tudo para prevenir e até é difícil de mudar-se para o International. Não é uma cena nada fácil, não é nada visível. Tens mesmo que saber onde que queres ir para lá. Uma Dropboxzinha. Uma pequenina. Ou um link. Sim, sim. Ou seja, tu tens mesmo que saber que é aquilo que tu queres. Ou seja, nunca na vida é por publicidade que eles fizeram. Porque tudo te indica que tu vais registrar com o FX Pro London. Nem há referência a London. Estás a ver, tipo, quando tu te registras, estás a criar lá. É antes do registro que tem uma boxzinha em baixo que tens que mudar para a International. Estás a perceber? Ou seja, o que é que acontece? Isto faz sentido porque lá já tinha um serviço antigamente. Há pessoas que querem essa alavancagem, seja gambling ou não. Eles não estão na União Europeia. Então a única forma de fazerem isso é quando a pessoa realmente sabe e quer muito. Tem que ser livre e espontânea vontade. Eles não indicam nada. Tens que ser tu a fazê-lo. Pronto. É um caso. E FX Pro é uma das maiores brokers de Forex que existe a nível mundial. Portanto, isto é, opa, é parvo. Sim, mas como é que eles vão impedir isto, não é? Ah, não podes oferecer, opa, mas é difícil. É muito complicado. É internet. É, exato. É internet, Asabert. É quase como dizer como é que vamos atrás de gays anónimos que fazem os DeFi. Exatamente. É um bocado... É uma não questão porque é fácil dizer vamos banir. E ban-nos como? Certo. É legítimo. Se calhar eu pegava nisto para o último ponto, diria eu, se ainda formos a tempo, se for tranquilo. Está bem, vai. O gesto o que mandas. Está bem. Que é mesmo, pronto, nos casos, não necessariamente, não sei se... Ah, mas sim, podemos lhe chamar DeFi. Aliás, vários dos projetos chamam-se mesmo DeFi. Voltando também à questão que eu coloquei inicialmente, que é no caso de teres sintéticos de ativos financeiros, ou seja, de instrumentos financeiros. Neste caso, temos o projeto do Synthetics, que é o mais conhecido, acho eu. Sim. Temos vários outros de... Enfim, vários projetos que tentam inserir interest, portanto, em tokens, ou seja, os próprios tokens dão-te um interest naquele token. Um juro, exatamente. Mas aqui eu até estou mais interessado na parte de, ou seja, tokens representativos de ativos financeiros. Para mim são claramente securities, são swaps, não há qualquer dúvida quanto é isso. Gostava de ter a tua opinião. Até podem ser CFTs, nem apresentados pelos swaps. Porquê? Porque aquilo que estávamos a discutir no início da sessão. É que, imagina, esse sintexo que cria não é a representação da ação, mas simplesmente a representação do valor da ação do mercado. Do preço, exato. E aquela que já está, agora que está dentro de escuta, ah, porque link e decentralized oracles, que é precisamente para isto. Porquê? Porque o que eles vão buscar são os dados, não é? Exato. Do mercado, do valor do mercado. Exatamente. Mas permite discordar, então, se calhar, ou percebi ou mal a diferença entre swap e CFD, porque o CFD precisa, na minha, pelo menos na minha ideia, precisa de um broker que tenha o contravalor do contrato. Mas swap, não. O que acontece? Normalmente, o broker, achava, só pode ser entre duas partes que não seja o broker. Ou seja, pode fazer entre mim e ti e temos o intermediário financeiro que garante isso. E o CFD, normalmente, é contra a casa, sem dúvida alguma. Certo. E atenção, isto é uma discussão, porque é muito mais em termos de substância do que propriamente a definição do CFD. Porque o CFD morre logo o peixe pela boca. Porque o CFD, o settlement tem que ser sempre feito em dinheiro. E quando estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de fundos. E fundos é moedas, notas, dinheiro escritural ou dinheiro eletrónico. Ou seja, se eu receber hétero em troca de uma exposição que tem, lá está, a Tesla do Syntex, e eu receber hétero, opa, e já não é CFD porque já falha para esta definição. O que eu estou a falar aqui é mais de uma perspectiva em termos de substância, não é? O que é que o CFD representa por si só. Ok, pronto. Era só isso. Se calhar é nitpick, mas pronto. Não, não, faz sentido. Legalmente, diria que são swaps e não CFDs. São isso. E o swap até, pode dizer, é quase complicado de ser um swap, porque normalmente o swap, é essa questão do jogo que tu falaste, não sei bem como é que o Syntex está a funcionar neste caso. E esperanto, ela imagina, mas no fundo o que tu swap faz é, imagina, tens uma empresa nos Estados Unidos e tem uma empresa, uma empresa americana, tem uma empresa na União Europeia e uma empresa da União Europeia tem uma empresa nos Estados Unidos. E o que tu queres é receber em euros, ou pelo menos garantir que o profit vai ser nos Estados Unidos, vai ser assegurado em euros, e o caso da empresa americana é a mesma coisa. Então tu fazes um swap com ele, ou seja, tu garantes que vai ser aquele valor do mercado no final do ano em que vão trocar tipo as remessas uma pela outra. Assim que consegues garantir um preço que ambas as partes acham que é justo, e no final do ano, opá, ok, isso até faz sentido, até podes jogar com as taxas de juros, pronto, mas isso, já estão em outros níveis de swap, não é? Mas a partir de tu fazes isso swap, é uma garantia que no futuro vais buscar os euros que aquela empresa americana está a fazer, o mesmo valor, e os dólares vai ajudar a eles. Pronto, porque eles são americanos, querem os dólares, os europeus querem os euros. De uma forma muito simplificada, o swap funciona mais como isso, é literalmente essa troca. Claro que o swap já evoluiu, enfim, nas complexas em que realmente já estamos a fazer swap de taxas de juros. Lá está, aqui neste caso são swaps que continuam relacionados ao dólar, e apenas ao dólar, porque são representações dos ativos financeiros do mercado americano, neste caso que estamos a falar, por exemplo, se tiveres uma ação da Tesla ou qualquer que seja. Sim, mas o que é que acontece? Lá está, tu, quando fazes o swap, quando estás a fazer o swap, tu não estás a dar ação da Tesla à contraparte, porque ela nunca existe, ou seja, onde é que está o swap aqui? Percebe? O swap é quase que tens de ter essa garantia, a taxa de juros, o valor da taxa de juros não é uma variável e a outra é fixa. Eu acho que vai subir, portanto eu gosto mais da variável, tu achas que vai descer, queres a fixa, eu tenho a fixa e tens a variável, então queremos fazer um swap destas taxas de juros. E no fim pagamos a diferença, ou seja, tem que haver quase aqui esta permuta, esta troca entre as duas partes, e aqui não há nada. Aqui o que tens é alguém criar aquilo, baseado num determinado valor, e alguém compra aquilo porque aquilo vai valer mais. Exatamente. Ou seja, aproxima-se muito mais à concepção de um CFD, atenção, em substância, não em termos legais. Claro. Porquê? Estás a fazer uma aposta no preço, não contra a casa, mas contra a pessoa que criou. Agora podemos ainda argumentar que a pessoa deu a liquidez e quem criou foi a casa. Mas pronto, isso são outras questões, que é a plataforma que cria, não é? Eu uso o smart contract, mas é só uma parte do software que aquela plataforma possibilita para eu criar a ação da Tesla, não é? Porque vamos ser sinceros, essa facilitação da plataforma ao uso do smart contract é quase como um próprio serviço que está a ser dado pela Sintex, não é? Ou seja, está a facilitar o acesso ao smart contract. Eu não vou, à rede não vou programar, não vou fazer, tipo, chamar o código, creio, vocês até querem-me dar um tiro, chamar o contrato, não é? Para criar aquilo, pelo menos diretamente. Portanto, ele não é ter se cano, não é uma coisa qualquer, mas o que é que és dizer? A partir das pessoas não vão fazer isso. Exatamente, ou seja, é muito mais fácil tu apontares o dedo e dizer, há um intermediário. O episódio continua, nós parámos aqui, cortámos aqui o episódio, mas continuámos a falar, vocês vão ter acesso ao conteúdo na próxima semana. Quero só deixar os teus contactos, Guilherme, caso alguém queira contactar os teus serviços. No Telegram, chamo, nem sei o meu nome de Corso, Boycores, tenho que escrever, se calhar é mais fácil. Sultrar, sultrar. E até nem sei se já não está no outro episódio, que até podem aproveitar. É possível, não temos dourado. Sim, a gente que gosta. É, ou para o LinkedIn Guilherme Maia e acho que é suficiente. Se quiserem algum serviço do Guilherme, sintam-se à vontade, contactem-me, que ele tem bastante experiência na área, como vocês puderam notar. E só para terminar, não se esqueçam de aliminar na pool.xgmr.pt, vão procurar emprego à Bition ou inscrevam-se no Scriptoners para terem acesso à academia. O Fubrocast tem-nos deixado todos os dias um report, tem sido bastante útil. E se precisarem de comprar alguma moeda, principalmente Bitcoin, vão alusar digital assets, que serão bem servidos, certamente. Até para a semana, pessoal. Até para a semana. Obrigado pelo convite. Tchau. Até para a semana. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT. E partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Até para a semana.